Vamos lá? Tá preparado? Você pode, você é a raridade. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Pode ouvir Se você desistiu Ele não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O ouro eu consigo só admirar Simplesmente demais Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Mais dois Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro por um dia ao fim Se você desistiu Ele não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Respira fundo Puxa lá da alma E solta sua voz Você é a raridade do Senhor É Vamos lá Vai em cima Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro por um dia ao fim Mais raro que o ouro por um dia ao fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Cair E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro por um dia ao fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Muito obrigado Valeu Valeu a pena Valeu Somos raridades Deus abençoe Muito obrigado Tchau 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 Tchau